O que é o Eluvianos? Eles são portais. Você entra em um e eventualmente sai do outro lado. Ou, pelo menos, é o que me disseram. Você já imaginou por que ninguém nunca encontrou estradas élficas como se nossos ancestrais nunca andassem para lugar nenhum? É por isso. Eles usavam os Eluvians. E ainda existem Eluvians espalhados nos lugares antigos atualmente. Alguns até funcionam, e Briala sabe onde eles estão. Se pusermos nossas mãos neles, nós teremos uma vantagem que nenhum humano poderia esperar enfrentar. A habilidade de nos movermos por metade de terras em um segundo. Os Eluvianos são os antigos espelhos mágicos do antigo império élfico de Arlatan. Na época, os elfos não construíam estradas entre suas cidades, mas usavam esses itens mágicos para se comunicarem e viajarem entre grandes distâncias instantaneamente. Com a queda de Arlatan e a formação do véu, muitos Eluvianos foram destruídos ou perdidos, mas ainda assim muitos sobraram até os dias atuais, espalhados entre os locais mais estranhos e escondidos. Porém, a maioria destes que sobraram parecem ter sido desativados. Enquanto muitos elfos e mesmo alguns magisters do império de Tevinter já tentaram reativar os Eluvians, apenas um pequeno número de pessoas parece verdadeiramente entender como esses espelhos funcionam. Ao invés de simplesmente se conectarem entre si, os Eluvianos conectam a um mundo de terras ao reino separado, que fica além do imaterial, chamado de A Encruzilhada. Nós nos deparamos com esse reino pela primeira vez em Dragon Age Inquisition, quando Morrigan nos leva até lá. Também segundo Morrigan, cada Eluvian precisa de uma chave para voltar a funcionar, e que essa chave pode ser um grande número de coisas. Pode ser uma quantidade de poder, conhecimentos específicos, nós não temos certeza. Isso não explica muito sobre o que exatamente é uma chave, e como deve ser invasor, nós vimos que os Canary conseguem abrir vários Eluvianos. Simplesmente colecionando poder e conhecimento, fica difícil dizer se você precisa de coisas específicas, ou só precisa ser poderoso ou inteligente o suficiente. Simplesmente colecionando poder e conhecimentos específicos. Não é o imaterial. As runas são élficas. Se eu tivesse que chutar, eu diria que nossos ancestrais devem ter criado um tipo de mundo pequeno entre os Eluvianos. A encruzilhada é uma espécie de mundo conector entre os Eluvianos, onde todos os Eluvianos se conectam, mesmo que não diretamente. Por causa disso, a encruzilhada é um espaço separado, tanto do mundo real como do imaterial. Alguns personagens a descrevem como um entre vários lugares entre mundos, como pequenas dimensões de polso, com suas próprias regras de realidade. Enquanto existem alguns Eluvians que nunca param de funcionar, a maioria foi desativada pelos próprios Elfos, quando uma guerra civil fez com que os Eluvians e a encruzilhada fossem usados por diferentes facções para infiltrarem umas nas outras. Atualmente, a encruzilhada parece estar se desfazendo continuamente, e uma hora ou outra ela será destruída. É que vale também mencionar que enquanto humanos, anões e canares veem a encruzilhada como um lugar estranho, desconfortável e repleto de árvores mortas, com tons de cinza em tudo, Elfos consideram o lugar um local reconfortante, onde o céu é sempre colorido com dezenas de cores diferentes, e as árvores estão todas vivas e cheias de folhas coloridas. Ao final do 10 de ser invasor, nós descobrimos que Solas recuperou o uso da rede de Eluvians, para poder movimentar seus agentes por Tedas, garantindo uma grande vantagem em quaisquer planos que ele tenha para o futuro. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, com um agradecimento especial ao Ashkun, que se tornou meu primeiro patrono, e até a próxima!